Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Vamos seguir a sugestão do nosso amigo Tobias. Tobias está desesperado para que eu fale da constelação da Lyra. Então vamos falar. Lyra parece como uma Lyra. É um instrumento muito antigo de cordas. E foi esse instrumento que inspirou os antigos astrônomos a denominar esse simpático conjunto de estrelas de Lyra. Neste inverno, vamos elevar nossos olhos para o norte. É no norte que vamos ver as cinco estrelas da Lyra. Mas antes, vamos falar sobre a constelação da Lyra. Lyra é assim. A estrela alfa desta constelação é a azul esbranquiçada Vega com magnitude zero. É inconfundível. Você não consegue olhar para o norte celeste sem ver Vega. Ela é Cheguei. É a famosa estrela do livro de Carl Sagan, de onde saiam ondas de rádio extraterrestres. É a quinta estrela mais brilhante do céu. E apresenta magnitude zero. É, já falei. Aproveite para ver Vega. Aproveite mesmo. Porque um dia ela deixará de ser visível daqui do hemisfério sul, devido à precessão dos equinócios. Precessão dos equinócios. É esse movimento maluco que o eixo da Terra faz, completando um ciclo a cada 25.770 anos. Então, daqui uns 13 mil ou 14 mil anos, Vega será visível apenas no hemisfério norte. E não vai se contentar só com isso, não. Vega será a estrela polar. As outras estrelas de Lyra já são mais humildes. A segunda estrela mais brilhante é esta aqui. Ela atende por Xeliac. Pois ser a segunda estrela mais brilhante da constelação é a Beta de Lyra. Esta estrela é um sistema binário eclipsante. Ou seja, de vez em quando, uma estrela passa na frente da outra, ocultando a estrela de trás. Fazendo com que, assim, vejamos pouco brilho deste sistema. Você pode perceber este eclipse. Veja hoje como está o brilho da estrela. No dia 6 de agosto de 2019, você verá que esta estrela estará mais fraca. Se perder esta data, tente novamente na noite do dia 19 de agosto. E assim, a cada 13 noites, você poderá ver o eclipse da estrela Beta de Lyra. Mas, para perceber este eclipse, você deverá observar a estrela das outras noites também. Para que você possa comparar o brilho. Fique esperto com as condições de observação, para que você não seja enganado pela atmosfera poluída. E pensar que está vendo o eclipse. É, existem mais eclipses do céu do que se pensa. Esta é a estrela Gama de Lyra. Possui magnitude 3.25. E é uma estrela dupla. Mas não causa o efeito eclipse. Esta já é a estrela Delta. Sistema duplo também. E esta outra é a estrela Zeta. E tem a mesma mania das suas irmãs. É dupla. Pelo telescópio, você pode ver que existem muitas e muitas estrelas em Lyra. Milhares delas. Todas pertencem à mesma constelação. Eu não sei o nome de todas elas. Agora, vamos localizar a constelação. Localiza o Norte. Se você for um desnorteado, use a bússola do seu celular. Lyra nasce no ponto cardeal Nordeste. Nordeste fica exatamente entre o Leste e o Norte. Por isso que se chama Nordeste. É uma mistura de Norte com Leste e Nordeste. Agora que você misturou Norte com Leste, veja Lyra nascendo logo após o pôr do sol. Como já disse, Vega é impossível de não ser vista. A primeira estrela brilhante que você vir acima da linha do horizonte é Vega. Assim que nascer Lyra, você pode ficar olhando para ela até ela se pôr. O movimento de Lyra é assim. Ela nasce, dá um rolê no céu, sem fugir muito do horizonte, e volta a se pôr. Ela gosta de se pôr no Noroeste. Aqui é o Norte, e aqui é o Oeste. Aqui é o Noroeste. Lyra se põe exatamente no Noroeste. Achando Lyra e vendo ela se pôr, você acha o Noroeste. É só isso mesmo? Lyra e suas estrelas? Não. Tobias quer também que eu fale dos dois objetos do catálogo de Messias desta constelação de Lyra. Uma é a M56. M56 é um aglomerado estelar globular. Aglomerado, porque são muitos objetos. Estelar, porque são muitas estrelas. E globular, porque é fechado. Assim, as estrelas ficam mais juntinhas. Juntinhas em termos astronômicos, porque, na verdade, elas estão muito distantes entre si. A M56 fica mais perto da estrela Beta do Cisne. Possui magnitude 8.4. E só é visível através do telescópio. Quando eu falo em telescópio, pode ser binóculo também. É só para eu não ficar falando telescópios em binóculos toda hora. Nada contra binóculo. Eu gosto deles. A M56 está distante de nós. 33 anos-luz. O outro objeto é a M57. A nebulosa do anel. É linda, deslumbrante. E fica mais perto do asterismo. A magnitude é alta. 8.8. E para ver essa nebulosa, você vai precisar de telescópio. Não fica muito longe daqui, não. Apenas 2.283 anos-luz. A M57 é uma nebulosa planetária. E apesar desse nome, não tem nada a ver com planetas. A nebulosa do anel é uma nebulosa planetária. Tão somente porque, olhando para ela, lembramos um planeta. Um planeta gasoso, como Netuno ou Urano. Concordo que é preciso imaginação para ver um planeta no lugar desta nebulosa. Mas com a imagem assim pronta, fica mais fácil. Mas olhando pelo telescópio, temos outra visão desta nebulosa. A primeira nebulosa planetária descoberta foi a M27. A M57 foi a segunda e foi descoberta em janeiro de 1779. Quem descobriu foi o astrônomo francês. Que eu me recuso de falar o nome, para não passar vergonha. Bem, acho que dá para falar. Antoine d'Aiky de Pelepois. Se fizer biquinho, acho que sai melhor. Vamos tentar. Antoine d'Aiky de Pelepois. É, melhorou. Antoine descobriu essa nebulosa apenas olhando através do seu pequeno telescópio. De 76 milímetros. Então, se ele viu, você também pode. Ver uma nebulosa pela primeira vez é inspirador. E Darkin se inspirou. Suas palavras foram essas. Uma nebulosa entre as estrelas Gama e Beta de Lyra. É muito chata. Chata no sentido de achatada. Bem lembrado. Perfeitamente delineado e tão grande quanto Júpiter. Parece um planeta que está desaparecendo. Charles Messier também viu a nebulosa. Pouco tempo depois, ele catalogou a nebulosa como M57. E relatou o seguinte. Um aglomerado de luz entre Beta e Gama. Descoberto quando se olha para o cometa 1979. Que passou muito perto. Esse pedaço de luz parece ser redondo. E deve ser composto por muitas estrelas. Com tais palavras, é fácil perceber que Messier tinha um péssimo telescópio. Mas tinha. E estava feliz com seu rude telescópio. Agora, para terminar, vamos ao Triângulo de Inverno. No hemisfério norte, é chamado de Triângulo de Verão. É, lá é verão agora. Você viu Lyra e viu também que há outras constelações perto dela. Uma delas é a constelação da águia. E aqui está a sua estrela alfa. A estrela branca amarelada Altair. É árabe e significa águia voadora. Altair também é o nome do tio do William. Altair gira feito um peão. Consegue a proeza de completar uma volta em torno de seu eixo a cada seis horas e meia. É até achatado nas polas por isso. O sol leva cerca de 27 dias para completar sua rotação no Equador. Nos polos leva mais tempo. 36 dias. As estrelas fazem isso mesmo. No Equador, ela gira menos que nos polos. Mais embaixo, e à esquerda da árvore rapina, temos a constelação do cisne. Com suas asas abertas e imponentes. Bem como a estrela alfa da constelação. A estrela branca Deneb. Deneb é também conhecida por Aridede, Aridive ou Arryof. São tantos nomes. Enfim, Deneb é muito grande. Como é uma estrela branca, possui um raio de 200 a 300 vezes maior do que o nosso sol. Localizando estas três constelações, você pode desenhar o Triângulo de Inverno do Ibicélio Sul. É um triângulo grande e querendo ser exósceles. Mas só quer, não é. Devido ao eixo de rotação da Terra, nós podemos ver o Triângulo de Inverno se movimentando ao norte. Em movimento circular, até se pôr no horizonte oeste. Mas, para ver esse movimento circular, você deve ficar acordado durante quase toda a madrugada. E isso é tudo. Pelo menos eu acho que é. Espero que tenha gostado do vídeo. Conta com seu like. Inscreva-se se não for inscrito. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Ative o sininho. Sininho é para ser ativado. Até a próxima. Fui! Inscreva-se se não for inscrito. Inscreva-se se não for inscrito.